E aí aquarista, beleza? Eu me chamo Nelson e você está no canal Plantado Sem Fescura. O assunto de hoje é sementes versus muda. Qual vale mais a pena? Então confere aí logo após a vinheta. Então pessoal, esse é um vídeo que eu já tinha em mente fazer e acabei antecipando aí até mesmo por causa da pergunta de um seguidor lá do Instagram, o Yuri, vai estar aparecendo a pergunta dele aí. E ele perguntou, por que sementes e não mudas? Então nós vamos fazer toda uma avaliação e ver aí no final do vídeo qual é a melhor opção. Então vamos lembrar que nós estamos aqui analisando plantas carpetes, tá bom? A nossa avaliação é em cima de planta carpete. E a primeira coisa que nós temos que pensar, a primeira pergunta que eu faço para você. Você está iniciando um projeto do zero? Você está começando um aquário plantado do zero? Se sim, você já pode pensar aí e avaliar o que é melhor para você. As sementes ou as mudas. Mas se você já tem um aquário plantado, às vezes um low-tech, que você gostaria de incluir aí uma planta carpete, porque você ainda não tem, e agora você quer avaliar se você opta por sementes ou por mudas, você vai ter que pensar direitinho, com bastante calma, porque se você for optar pelas sementes, você vai ter que desativar esse aquário. Você vai tirar toda a água, por quê? Porque para trabalhar com as sementes, você vai ter que fazer um cultivo emerso, ou seja, sem água. E se você já tem plantas nesse aquário, aí você vai ter que transferi-las de lugar, e às vezes pode ser que você não consiga. Então o ideal para fazer essa avaliação é se você vai começar um aquário do zero. E a primeira coisa que você tem que pensar é, vou ter plantas carpetes, sim ou não? Vou ter, opto por mudas ou por sementes. Então três coisas que nós temos que avaliar para a gente poder tomar essa decisão. A primeira coisa que você tem que avaliar é a sua intenção. A sua intenção com esse aquário e a sua intenção com esse projeto. Como assim? Se a sua intenção é acompanhar todo o processo. Se você gosta de avaliar e ir observando cada etapa do processo. Eu gosto muito da questão de observar o processo, então por isso eu optei pelas sementes também. Para ver elas germinarem, para ver elas crescendo, até elas chegarem aí na maturidade e então começar a ramificar, começar a dar muda e se expandir pelo aquário. Então se você gosta de observar o processo, se você não é tão ansioso, toda aparista é ansiosa, mas se você é um pouco mais paciente, observar as sementes e ver o processo delas evoluindo, eu super recomendo, é muito bacana, é muito legal e gratificante, tá bom? Mas se você não tem tanta intenção de ver o processo, você só está pensando mesmo em ver o aquário lá com o carpete, talvez seja melhor para você as mudas. Você vai colocar a muda, ela vai se estabilizar, ela vai se harmonizar com o aquário e a partir disso ela vai começar então a se estender pelo substrato. Então pensando na intenção, você tem que pensar também no prazo para o sucesso. O que seria o sucesso? O ideal que você quer é que seu aquário chegue. Então você tem que pensar nesse prazo. Ah, eu quero que ele chegue o mais rápido possível. Aí você pode estar avaliando. Pera aí, para ele chegar nesse ápice aqui, o mais rápido possível. Eu acredito que é melhor eu colocar muda. Ah não, eu acredito que é melhor eu colocar semente. Mas falando sobre o prazo para o sucesso, a gente vai ver uma outra questão aí que vai influenciar bastante. Então, a princípio você pode estar pensando, para chegar mais rápido no resultado, eu tenho que optar por mudas. Calma, nós vamos analisar isso também. Segunda coisa que nós temos que avaliar é o trabalho. Qual o trabalho que as sementes vão me dar e qual o trabalho que as mudas vão me dar. Então nós temos que entender que as sementes serão um cultivo emerso. Ok? O aquário vai estar sem água e nós vamos cultivar as sementes, elas vão germinar e vão crescer. e aí nós vamos colocar água no aquário. Mas que trabalho vai me dar? Bom, nós temos que fazer no aquário um efeito de estufa. Então você vai ter que borrifar a água sobre as sementes, sobre os vidros do aquário e tampar com plástico filme esse aquário. E isso você vai fazer todos os dias. E se possível, você faz duas vezes ao dia. De manhã e de noite. Então você tem que entender que o cuidado que você vai ter que ter com essas sementes é diário. Todos os dias você vai borrifar água nelas, vai borrifar água nos vidros para manter esse efeito estufa e garantir aí a germinação da maioria das sementes. Qual é o trabalho que eu vou ter com as mudas? Bom, o trabalho que você vai ter com a muda, ela já vai estar ali submersa, o aquário já vai estar funcionando e aí você pode querer trabalhar com alguma fertilização, aí você pode querer aprimorar ou não a iluminação que talvez você já tenha. E aí a terceira coisa que nós temos que avaliar, a mais importante, a que a gente pensa mais, é no custo-benefício. Quanto sai se eu optar por sementes e quanto sai se eu optar por mudas? E pode ter certeza que essa é a parte mais interessante. E para falar sobre o custo-benefício, a gente vai usar isso aqui que está aqui no vidro. Talvez vocês estão perguntando até agora o que é isso, mas eu vou fazer uma dinâmica com vocês, eu vou mostrar para vocês para a gente poder falar então sobre custo-benefício. Vai ter um corte agora e a gente segue o vídeo. Então é isso, pessoal. Para falar com vocês sobre o custo-benefício, eu vou fazer essa dinâmica. Porque no mercado online você vai encontrar essas três opções. O que é isso aqui? Você vai poder comprar uma plaquinha de planta-carpete de 5x5, vai ter a opção de você comprar uma plaquinha de 7x7 e a opção de você comprar plantas in vitro, que vai dar 8 centímetros de diâmetro, ok? Então, o que eu fiz foi pesquisar os valores de cada plaquinha para saber o que valeria mais a pena. Além das plaquinhas, o que a gente vai ter? A gente vai ter as sementes. Então eu vou trazer alguns valores para vocês agora. E aí nós vamos juntos avaliar o que compensa mais, beleza? Então, pessoal, essa plaquinha aqui de 5x5, você vai achar ela no mercado aí mais ou menos no preço de R$21 a R$27, ok? Plaquinha de 5x5. A plaquinha de 7x7, eu já tinha visto em alguns anúncios diferentes, alguns vendedores diferentes, mas infelizmente hoje hoje eu encontrei um único anúncio no valor de R$30,00, essa plaquinha de 7x7. E o potinho in vitro da AquaPlant, eu encontrei no valor de R$30,90, até R$32,95, centavos essa opção, ok? Então nós temos que fazer uma avaliação. Quanto que eu vou conseguir cobrir com uma plaquinha dessa, com uma plaquinha dessa, ou com o potinho da planta in vitro? Quanto que eu vou conseguir cobrir? Quanto que eu quero cobrir? Então vamos lá. Para falar sobre custo-benefício, a gente tem que pensar no prazo para o sucesso, ou seja, em quanto tempo eu vou querer que o substrato esteja completamente tomado pelas plantas, ok? Isso vai influenciar no custo-benefício. E qual é a área total que eu quero cobrir? E aí nós vamos avaliar o que é melhor, semente ou alguma dessas três opções. E para isso, pessoal, eu vou fazer outra dinâmica com vocês e vou mostrar. Por quê? Essa plaquinha de 5x5, ela tem 25 centímetros quadrados. Então vamos lá. Eu vou receber uma plaquinha dessa e eu vou dividir em vários maços para mim poder plantar no meu aquário, certo? Eu vou dividir em vários maços para mim poder plantar. Ah, em quantos maços eu consigo dividir? Então eu fiz uma continha boba aí, tentando mostrar para vocês que se tem 25 centímetros quadrados, eu vou pegar um maço aqui de 1 centímetro quadrado para mim poder plantar no aquário. Então vai ser mais ou menos isso daqui. Isso aqui é 1 centímetro quadrado. Então eu vou ter 25 maços dessa plaquinha aqui para mim poder colocar no meu aquário. mas para facilitar o entendimento de vocês eu trouxe outro exemplo aí e vou mostrar para vocês agora. Então pessoal, outra dinâmica que eu preparei para vocês é essa daqui. O que eu fiz? Peguei a plaquinha de 5x5, ela dá 25 centímetros a quadrado e dividi aí em quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Ou seja, deu 25 quadradinhos. Simulando cada quadradinho desse que é um maço que você vai conseguir tirar dessa plaquinha e plantar aí no seu substrato. Aí você pode olhar assim e falar, poxa, ficou legal, ficou bem distribuído, acredito que não vai levar muito tempo para preencher todo o substrato do aquário. Mas, lembra que o custo-benefício ele é influenciado pelo prazo que você quer chegar ao resultado e pela área total que você quer cobrir. Então, quanto deu para cobrir com esses quadradinhos aí? Presta atenção em uma coisa. Esse aquário é super pequeno. Esse aquário aqui, ele tem 3 litros, uma capacidade de 3 litros. Ele tem 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Então, é um aquário muito pequeno. Nesse aquário aqui, ficou bem distribuído. Mas, e no aquário que você deseja montar? No aquário que você tem aí, como que vai ficar? Agora, vou mostrar para vocês a influência que tem, o prazo que você, para qual você quer alcançar aí o resultado e a área que você deseja cobrir. vamos supor que você quer no mesmo dia cobrir todo esse aquário, que é um aquário pequeno. Quanto que eu vou gastar para mim cobrir todo esse aquário aqui? Vamos lá. Vamos mexer aqui, vamos montar a nossa plaquinha aqui de novo para a gente ter uma ideia então do quanto a gente gasta para um aquarinho pequeno como esse, a gente conseguir já comprar mudas suficiente para cobrir ele todo no mesmo dia. Estou montando aqui pessoal, peço um pouquinho de paciência para vocês, mas vai observando o espaço que está sobrando já. Vai vendo como muda o cenário, tá? Só 25 pedacinhos aqui, vamos lá. Juntar tudo aqui bonitinho. Aqui é só para vocês terem uma ideia, tá pessoal? Então não tem problema em ficar meio bagunçadinho assim. Está vendo o tanto de espaço que sobrou? Então quanto que eu vou gastar para mim preencher tudo no mesmo dia? Se cada plaquinha de 5 centímetros ela tem 25 quadradinhos, 25 centímetros quadrado, esse aquário aqui, sendo 20 de comprimento e 10 de largura, ele tem 200 centímetros quadrados. Então eu vou precisar de quantas plaquinhas de 25 centímetros quadrados? Eu vou precisar de 8. 8 plaquinhas para mim preencher todo esse aquário aqui. Correto, pessoal? Correto? Quanto vai me custar para preencher todo esse aquário no mesmo dia? Então, eu fiz a conta aqui usando os valores que eu passei para vocês. Para mim cobrir esse aquarinho pequenininho com uma placa de 5 centímetros, se ela me custar R$ 21,00, eu vou gastar R$ 168,00 para esse aquarinho de 20 centímetros. E se me sair mais caro? Se me sair R$ 27,00, eu vou gastar, então, R$ 216,00 em 8 plaquinhas de 5 centímetros para cobrir esse substrato aqui todo no mesmo dia. Então, o prazo para o sucesso ele influencia muito e a área total a ser coberta também influencia muito. Ah, mas e se eu usar, então, uma plaquinha de 7 por 7? Ela vai ter 49 quadradinhos, 49 centímetros quadrados. De quantas eu vou precisar? Ah, eu vou precisar de 4. E quanto que eu vou gastar nessas 4 plaquinhas de 7 por 7? Eu vou gastar R$ 120,00. R$ 120,00 para um aquário desse tamanho aqui, super pequeno. Ah, mas e se eu usar, então, o potinho das plantas in vitro? Porque elas vão render mais. Elas vão render aí 60 massinhos, né? 60 quadradinhos. Quanto que eu vou gastar? Eu vou gastar 3 potinhos. E qual é o valor que vai me sair 3 potinhos? Pode sair de R$ 92,00 a R$ 99,00 para você fazer esse aquarinho aqui. Certo? Então, se fosse falar dessas 3 opções e de custo-benefício, o que sairia mais em conta é aí a plaquinha aí, a planta in vitro, ok? Mas, nós vamos falar agora também sobre as sementes. Olha lá, minhas plantinhas, como estão bonitinhas, ó. Crescendo aí, evoluindo. Tudo certinho. Então, eu vou mostrar para vocês qual é o custo-benefício das sementes. Então, pessoal, agora a gente tem que falar sobre os valores das sementes, ok? Para a gente ver o custo-benefício, o que compensa mais. Então, eu peguei uma quantidade de sementes que vai atender muita gente, que vai atender diferentes tamanhos de aquário, ok? Que é a quantidade de 100 sementes. Quanto que está saindo na internet hoje aí 100 sementes de emiantos cuba, lembrando disso, tá bom? Que é a planta carpete que eu plantei aqui no meu aquário, emiantos cuba. Quanto que está saindo 100 sementes dela? Está saindo aí na faixa de R$ 21,00 a R$ 27,00. Também. Mas, nós temos que saber qual é a área total que 100 sementes consegue cobrir imediatamente, ok? Lembrando disso, pessoal, a gente não está falando sobre você plantar, ela germinar, crescer e após isso aí ela começar a se espalhar. A gente está falando para quando ela germinar e na idade aí de uma, duas semanas que ela já vai estar grandinha, ela já está cobrindo todo o substrato, ok? Então, quanto que 100 sementes germinadas, 100 sementes aí já crescidinhas, consegue preencher? Qual a área total? para fazer isso, para saber isso, perdão, eu tive que fazer o cálculo. Então, eu fiz o cálculo, tá bom, pessoal? E não é simplesmente o meu cálculo, é o cálculo também dos vendedores, é o cálculo também das pessoas que cultivam. E para você ter uma ideia do espaço, eu vou mostrar aqui para vocês o meu aquarinho aqui que está com os filhotes de gupe e a área que 100 sementes consegue cobrir é a área equivalente a esse aquarinho, vou mostrar aí para vocês. Então, pessoal, 100 sementes consegue cobrir uma área total equivalente a esse aquário aí. Esse aquário, ele tem 13 litros, tá bom? e eu vou mostrar a diferença de tamanho para vocês. Ó, ele é bem maior que o outro porque é 35 centímetros de comprimento e 17 centímetros de largura. Então, ele tem uma área aí, se a gente voltar aquelas nossas continhas, ele tem uma área aí de 595 centímetros quadrados, ok? Então, ele é bem maior do que aquele outro aquário e a 100 sementes consegue preencher esse aquário aqui completamente. Completamente. Agora, imagina se eu fosse plantar separadamente, né, fazendo ali os massinhos para depois se espalhar. Eu ia conseguir cobrir uma área muito maior se eu estou sem pressa no resultado que eu quero ter. Agora, eu vou mostrar o aquário aqui para vocês, talvez vocês podem estar ansiosos aí para ver e vou informar as medidas e a quantidade que eu usei. Ó o aquário aí, galera. Plantinhas ali, plantinhas para cá. Então, o que acontece? Esse aquário, esse display que vocês estão vendo aí, é um metro e vinte de comprimento e quarenta de largura, tá bom, pessoal? Ele tem mais vinte centímetros ali de sampo lateral. Quantas sementes que eu usei para ter esse resultado que eu estou tendo aqui? Lembrando que elas estão aí com... vão completar uma semana que germinaram, então, elas não estão ainda na sua maturidade, elas não são plantas adultas ainda, ok? O que significa que elas vão, quando estiverem adultas, preencher muito mais. E quando elas começarem, então, a ramificar, a dar mudas, elas vão tomar tudo isso daí. Quantas que eu usei aqui? Aqui eu usei duzentos e cinquenta, ok? Eu comprei duzentos e oitenta sementes, comprei no valor de quarenta e um reais e nesse aquário aqui eu usei duzentos e cinquenta. as outras trintas eu usei numa experiência que eu fiz ali, vocês vão ficar sabendo também. E o que que acontece? Ainda tem semente germinando, então, o aproveitamento é muito mais que noventa por cento, pessoal, você vai aproveitar aí noventa e oito, quase noventa e nove por cento das sementes se você fazer o cultivo da forma correta, tá bom? Eu vou tirar aqui do apoio pra mim mostrar mais de perto pra vocês e vocês conferirem aí o resultado. Então, pessoal, mostrando aí um pouco pra vocês, né, como que tá as plantinhas aí, ainda vou fazer o vídeo exclusivo disso, né, das plantinhas, tô fazendo aí dia a dia, fazendo a evolução delas, você vai ver um vídeo só sobre elas e a evolução, tá bom? Mas, vamos concluir esse vídeo, já falei demais, e vamos ver o que compensa. Bom, com cem sementes eu consigo cobrir uma área aí de quase seiscentos centímetros quadrados, e isso vai equivaler a quinze plaquinhas de cinco centímetros, a doze plaquinhas de sete centímetros e a dez potinhos de oito centímetros de diâmetro. Então, cem sementes que você vai pagar vinte e um a vinte e sete reais vai compensar muito mais do que você comprar plaquinhas ou a plantinha aí in vitro. Ok, pessoal? Mas, isso tudo vai depender do seu objetivo e do que você está esperando. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vale mais a pena para você, e a gente encerra aqui. Valeu, obrigado, pessoal. Fui! Tchau! 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 Obrigado.